Gosto de olhar as estrelas Viu-te a ver a multidão Mas quando vi os teus olhos Esperou o meu coração Vi amor no teu olhar Isso fez despertar Isto que eu desejo Vi amor no teu olhar Até nas ondas do mar Eu te vejo Ficou séria a nossa história E ninguém vai separar Nosso compromisso Vamos respeitar e amar Faz-me sentir segura Quando tu estás por perto Sinto-me mais madura E vai dar tudo certo Vi amor no teu olhar Isso fez despertar Isto que eu desejo Vi amor no teu olhar Até nas ondas do mar Eu te vejo Vi amor no teu olhar Vi amor no teu olhar Vi amor no teu olhar É isso fez despertar Eu te vejo Amor no teu olhar Amor no teu olhar Eu te vejo Eu te vejo Legenda Adriana Zanotto